A maioria do povo só vê a festa pronta, as quadrilhas encantando e enchendo as ruas. Mas o esforço para fazer a festa acontecer começa bem antes. Ensaia, costura a roupa, faz cenário, o coração chega e estremece de ansiedade. O frio na barriga, o coração na boca, a tremedeira nas pernas. Anunciou, a hora chegou. Pode comandar, seu quadrilheiro, pode comandar. Que o São João acabou de começar. Aqui no SBT Nordeste.